Gente, pra quem vem acompanhando o canal Cães Brasil, vê que de vez em quando aparece um louro aqui, né? O louro vem, passeia aí, vai embora. Só que agora, de manhã, aconteceu um fato aqui que me assustou muito, né? E eu vou estar mostrando vocês já já tudo o que aconteceu, mas já vou te adiantar. Então, qual você acha que foi a reação e como que foi a questão do barão de cara com o louro? O barão estava solto aqui no quintal durante a noite e agora, de manhã, eu acordei com os cachorros fazendo barulho. Quando eu olhei na janela, o louro voou pra cá e não conseguiu voltar. E o barão estava aí solto com o louro, gente. Pausa o vídeo e comenta aí o que vocês acham que aconteceu. Então, eu vou estar soltando aqui um pouquinho imagens ali da câmera que pegou aqui fora no momento que o louro estava aí no terreno com o pitibussu. Confere aí. Então, olha só o horário. O horário aí era 6 horas e 17. O barãozinho ali já tinha visto o louro. Ele voltou, se aproximou. O louro tentou voar e não conseguiu, né? Pelo visto, acho que ele bateu em algum lugar e caiu aí dentro. O barão ainda até foi pra cima, né? Tentou abocanhar, mas dá pra ver que ele queria só segurar o louro. Olha só que ele olha para os lados, vendo da onde que veio, né? Ele olhou ali, observou. Não foi pra poder realmente matar o louro, nem nada do tipo. Mas ele ficou observando. Olha só. Ele já ficou achando aquilo muito estranho, né? Ué, o que é isso? O que é esse cara que está caçando aqui dentro? Porque ele vê sempre o louro. É no pé de coqueiro. É em cima da casa. É em cima de muro. Aí ele vai lá novamente. Olha lá. Dá um rapa. Olha. Olha só. Ele põe a pata pra tentar segurar. E o bicho vai embora. Vai lá pro canto. Ele não morde. E fica ali observando. Olha só a reação. Aquela paradinha, observando. A câmera não pegou o louro ali no canto. Mas, como vocês podem observar, ele não abocanhou pra matar ou pra morder realmente o louro. Uma que uma mordida só do barão matava, né? E eu fiquei impressionado na hora que eu vi a imagem, porque eu tava dormindo, escutei o barulho. Cheguei na janela e olhei. Quando eu olhei, eu vi o louro lá. E barão olhando pra cara do louro, entendeu? Então, eu achei o seguinte. Vai matar. Bici correndo pra poder socorrer. Chegando lá embaixo, né? Vocês vão ver o que vai rolar. Aí, nessa situação aí, até então, eu não tinha nem visto. Não tinha nem visto o movimento. E barão tá lá, olha só. Observando, olha pra um lado, olha pro outro. Até parece que ele tá esperando alguém lá pegar o louro. Vocês tão observando isso? Olha só. Ele fica lá de longe, mantém uma certa distância. Fica observando o louro. De vez em quando, ele olha pro muro. Então, não é aquele cachorro que parte pra cima realmente pra poder matar. E aí, comenta aí. Seu cão teria a mesma atitude? A mesma reação? Se fosse o cão diante de um animal assim, qual seria a reação dele? Comenta aí, pois é muito importante o seu comentário e sua participação. Inclusive mesmo, repare que até agora eu não intervi, eu não falei nada. E simplesmente, o barão senta. Senta no meio do quintal e fica admirando o louro. Olhando ainda, até agora ele tá sem entender como que voou dali, caiu aí. Olha lá. Observando justamente onde que ele mais fica, que é lá em cima do muro, né? Fica aí direto. Ficou lá observando durante bastante tempo. E essa câmera é o seguinte, gente. Quando não tem muito movimento, ela dá uma paradinha. Se tiver algum movimento, ela volta. Vai ter alguns cortes aí, mas não fui eu que fiz isso não. É a própria câmera que faz. Quem tem essas câmeras aí da Intelbras, com certeza algumas fazem isso, né? Essas são aquelas camerazinhas que a gente compra. Essa daí foi até a seguidora do canal que me deu, né? Muito obrigado mesmo. Quem quiser mandar mais câmera, pode mandar. Aí o que acontece? Olha só que situação. Eu fico lá um tempão, né? Olha o horário aí, ó. 6h20, né? O barão tava lá sentado, observando. E o louro tá lá próximo do portão, andando pra lá, andando pra cá. Mas a câmera não pegou. Olha lá, já é 6h23. Aí sim, o barão fez um movimento de ir até o louro. Nesse momento, a câmera não pega mais, né? Mas ali, de cima, tava pra ver que o barão, ele só tava observando. Ele só tava cheirando o louro, entendeu? Só cheirando. Então, é uma situação bem assim, né? Que eu te chamei a atenção do barão, lá de cima. E eu tive que sair correndo, né? Tive que descer a escada pra poder vir socorrer o louro. Mas até então, nesse exato momento aqui, ó. Não tô me recordando exatamente os minutos, por causa que eu não tava olhando os minutos. Mas até então aqui, ó. Nessa parte que não dá pra ver, eu não tinha visto ainda não, entendeu? Eu vou ver mais e depois a hora que tá do outro lado do pé de coqueiro aqui, ó. Porque aí eu vi lá de cima e desci correndo a escada pra poder vir logo. Eu achei que ia matar o louro. Isso que veio na minha cabeça. Pode observar que esse tempão todo que o contador aqui, ó, tá rolando, né? Ó, teve um cortezinho ali, mas é da própria câmera. Tá vendo que o louro tá lá de boa. Oi, Barão, só observando. Olha lá, só observando. Aí eu chamei a atenção dele, mandei ali pro canil. Na hora eu imaginei, eu falei, ó, tá todo esbagaçado. Deve estar todo mordido. Olha lá, o louro andando, normalmente, normalmente. Aí eu imaginei, ó, já deve estar todo machucado. Cheguei perto. Fui pegar no louro, o louro queria me beliscar. Eu acho que o barão levou uma vez beliscada aí. Queria beliscar, porque não é de beliscar, sim. Mas ele tava assustado. Então, a partir do momento que eu fico assustado, eu queria se defender. Então, eu queria beliscar mesmo, entendeu? Aí eu fui lá, peguei a blusa, né? Pra poder pegar ele, pra não beliscar. E fiquei observando, pra ver se tem sangue, se tem alguma coisa, né? Aí até que, nesse cantinho aí, ó, ele tem que ficar próximo, o canil da Índio. Aí sim, eu consegui pegar o louro. Peguei o louro ali com segurança. E fiquei observando. Caçando, a gente tava mordida. E o louro querendo me beliscar, querendo voar, querendo sair de toda forma. E o louro, gente, por incrível que pareça, não tinha um machucado. Machucou nada, nada, nada. O barão não mordeu o louro. Ele só tava apenas assustado, né? O barão ficou de longe observando. E o louro, ele ficou mega assustado, né? Como que não fica, né, gente? Caí ele no terreno, aonde que tem um pitbull solto. E eu até peguei ali, ó, o louro. Eu vim ali pro claro ali de novo, aqui do outro lado, pra dar uma observadinha. Falei, não, deixa eu ver se machucou. Tem condição, né? Agora, até machucou alguma coisa. Olhei, olhei. Olhei a camisa pra ver se tinha alguma marca de sangue, alguma coisa na camisa. Nada, gente. Nada. É tanto que essa camisa que eu tô usando, nesse vídeo, é a camisa que eu usei pra segurar o louro. Não tem nenhuma marca de sangue, não tem nada. Ou seja, não machucou o louro. Veja que coisa impressionante. Aí eu peguei o louro, cheguei ali, coloquei lá no muro de novo e eu fui embora. Sem problema algum. Então, veja só como que são as coisas, né? Como que é a situação. Duvido que muitos cães aí iriam deixar o louro vivo. Duvido. Falar que vocês na verdade, que na casa de muita gente aí, era tchau e bênção, infelizmente. Gente, falar que vocês na verdade, que até me surpreendeu. Falar que vocês com toda sinceridade, me surpreendeu. Porque eu imaginaria que a reação de varão seria outra. Falar que vocês na verdade, imaginei que seria outra. Entendeu? Agora ele tá ali pegando sol. E aí, ele tá ali pegando solzinho, assim como os outros cães também estão pegando sol. Agora de manhãzinha. E varão, a reação dele foi simplesmente... Mal, mal, dá uns tapas. Né? Dá uns tapas assim no louro. Peguei o louro, gente. Olhei e não tinha uma mordida. Não tinha um machucado. Não machucou nada, nada, nada. Agora imagina se fosse Boris só. Né? Se fosse a índio. Né? Então, se fosse aquela outra cachorrinha que ela faz armadilha pra pegar pra salha. Caramba. Barão. Barão sentou no meio do quintal e ficou olhando pra cara do... Não fez nada com o louro. Parabéns, bichão. Deixa aí, gente. Os parabéns para o barão. Porque o barão merece. Depois dessa daí, merece. Deu pra ver que o cachorro é extremamente equilibrado. É tanto que ele ficou sentado no meio do quintal, olhando lá pra cima. Né? Até ficou me imaginando. Não, mas como que esse bicho voou dali até aqui? Eu acho que no ele voar, eu acho que ele bateu em alguma coisa ali e caiu, entendeu? Porque lá no muro o barão não pega, não. E aí, já tem dias que eu não vejo ele. Mas quando ele aparece aí em cima das coisas aí, mas agora pegou e veio. E com certeza bateu ali em algum canto e caiu. Porque ele tá ventando muito. Olha como ele tá ventando. Ventando muito. Então, de alguma forma aí, ele bateu em algum lugar e caiu aí, né? Ou então, assentou numa folha dessa e a folha, né? Ela desceu e acabou caindo aí. Mãos do céu, hein? Foi um susto daquilo, viu? Mas graças a Deus aí, correu tudo bem. Graças a Deus, correu tudo bem. E no próximo vídeo, eu vou estar mostrando a vocês um pouquinho aí, né? Em questão de qualquer coisa, eu vou dar um banho na larica. Espero que vocês acompanhem, tá bom? Mas deixa aí o feedback de vocês. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam da reação do barão? E se fosse o seu cão? Qual seria a reação? Ou qual reação você acha que ele iria ter? É muito importante a sua participação. Fiquem todos com Deus. Mete um like. Obrigado por ter acompanhado até agora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.